A rede de diagnóstico é composta por vários laboratórios, várias instituições públicas que participam junto com o Instituto Butantan, que é mais um laboratório dentro dessa rede, que tem a missão de receber amostras de indivíduos sintomáticos, ou seja, são pessoas que vão coletar o seu exame e que precisam saber se eles estão ou não positivos para o coronavírus. A gente começou com um desafio muito grande de estruturar um laboratório de diagnóstico dentro do Butantan para fazer 500 amostras por dia e a gente achou que se a gente chegasse nisso seria muito bacana. E de repente isso foi crescendo, crescendo, fez parte de uma rede que a gente consegue coordenar inteira. Então o Butantan colocou recursos humanos nesses laboratórios, equipamentos para fazer o processamento dessas amostras. Existe um fluxo logístico também de abastecimento de kits para a realização dos exames que é um desafio. A parceria do Instituto Butantan representou um salto no número de testes que nós podemos realizar diariamente para a população. Portanto nós temos orgulho, nós temos muita alegria de realmente mostrar que com a ajuda do Instituto Butantan, que também é público, consegue ajudar a população num momento de tanta necessidade e histórico e infelizmente triste na nossa história. A gente tem entregado em torno de 20 mil laudos dia e isso já representa nesses 12 meses de pandemia mais de 2,6 milhões de laudos emitidos. E de verdade o nosso desempenho nos últimos meses e dias não tem ficado abaixo de 100%. Então a gente entrega muito mais do que aquele que foi o mapeado inicialmente. Tem época que realmente você tem um número mais baixo de exame, porque existe uma coleta mais baixa de testes a serem feitos. Agora quando isso sobe e sobe repentinamente, de um dia para o outro você já vê uma diferença muito acentuada, a gente absorve essa diferença. A gente vê que a rede ela está muito bem montada porque ela absorve as diferenças. É abraçar a causa e saber que você está fazendo isso por um bem maior. Muitas vezes na reunião a gente fala em 17 mil, 18 mil, 20 mil e alguém lembra e fala, são 17 mil pessoas, são 18 mil famílias esperando esse laudo, não são só números. não são só números. Muitas vezes naquela fellas, é mais 20 mil